Fala galera, FIFA 19 mais vídeo de rates, calma que tá chegando ao final Já fizemos do 100 ao 81, do 80 ao 61, do 60 a 41, 40 a 31, 30 a 21 e hoje é do 20 a 11 E depois sextando os 10 maiores jogadores do FIFA 19 mano Então vamos ver quem são do 20º até o 11º e já vai mandando aí seus palpites moleque Então galera, sem enrolação, mais uma vez, aquele like, se inscreve no meu canal, FIFA 19 Humores dizem que o demo vai chegar nessa sexta-feira mano Então fica preparado aí Então galera, olha só, vamos abaixar aqui Descer a aba aqui, pô Vamos descer a aba aqui e já vemos de cara Agüero do Manchester City galera Olha só com um over de 89, pace de 84, maluco do céu, o pace dele desceu Dribble de 89, beleza, chute 89, continua top e físico de 73 O Agüero no FIFA 18 tinha um over também de 89, mas o pace dele era 87, maluco Olha só, 84 agora mano O chute melhorou um pontinho, sim, ele continua matador O passe também melhorou, o dribbling se manteve Fisicamente não mudou muito né, só um pontinho Defensivamente ele também aumentou Todos os atacantes que eu tô vendo aqui né mano, a defensiva dele tá aumentando pra caramba Se isso vai afetar no jogo, eu não sei Pois bem galera, Agüero aqui, realmente galera, na vida real dá pra você perceber que ele não tá mais rápido Ele me lembra muito o Romário né mano, na questão do estilo do jogo Pois bem galera, Agüero número 20 Vamos para o número 19 galera e já aqui um veterano da Juventus, Chiellini Novo parceiro do Cristiano Ronaldo Um pace de 69, qual o destaque aqui galera? Defensivamente 91, fisicamente 82 e o over de 89 No FIFA 18 ele também tinha um over de 89, estilo Agüero Só que também galera, o pace dele foi embora 74 foi agora para 69 Sim, diminuiu pra caramba O físico dele também caiu galera, de 85 foi para 82 E defensivamente ele aumentou uma casinha Essa é a nova cartinha do Chiellini para o FIFA 19 Mano, o 1984, vixi, não tá tão velho assim mano Ele vai fazer ainda, quer dizer, fez 34 anos Beleza galera, olha só aqui as duas cartinhas desses jogadores Vamos para o número 18, o número 18 é o Griezmann mano Griezmann com over de 89, olha só mano, praticamente tudo 80 ali Das habilidades que um jogador atacante precisa né Pace 86, chute 86, 81 de passe, 88 de drible, defensiva 50, 70 físico, 4 estrelas de drible Galera, Griezmann que ganhou a Liga Europa com a Atalha de Madrid Que ganhou a Copa do Mundo da França Pela França No FIFA 18 ele tinha um over praticamente igual Pelo menos ali nas habilidades Ele era 88, agora é 89 O pace se manteve O chute melhorou uma casinha Opa, aí o passe mano, melhorou bem De 78 foi pra 81 O drible também melhorou uma casinha Sim, foi um upgrade aqui do Griezmann O físico também Que é importante pra um jogador lá na frente É galera, o Griezmann agora com um over de 89 Justo, muito justo Ele sim, jogou bola, merece Beleza? Vamos para o próximo jogador Número 17, Harry Kane Se liga só galera Harry Kane, olha só com um over de 89 O pace dele diminuiu, dá pra perceber Tem 70 de pace O chute dele, 90 mano 79 de passe 81 de drible Físico de 83 4 estrelas de pé fraco Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo? Se não foi, tava perto ali Mas eu acho que ele, acho que ele foi Tá que assim né mano, fez bastante gol com o Chimeco lá do grupo dele E depois, quando mais precisava dele, ele não fez gol Harry Kane, com um over de 89 No FIFA 18 Kane tinha um over de quanto mano? Todo o FIFA ele tá evoluindo pra caramba Começou o FIFA 18 com um over de 86 Depois foi pra 88 O pace era 73 Foi o passe 70 O chute melhorou O passe também melhorou Assim, Kane tem bom passe O físico caiu um pontinho Assim, Kane é matador Mas eu acho que não merecia tanto ter um over de 89 Tipo assim Então o jogo quer me dizer que O Coltinho é pior que o Kane O Salah é pior que o Kane Tá ligado? Tipo, são diferentes posições Mas pra vocês entenderem aqui o meu raciocínio Eu acho que tá muito alto Que ele não podia Deixava 88 Beleza? Pois bem, essa é a minha opinião Harry Kane aqui Número 17 Número 16 Olha só galera Cantei mano Caraca Cantei com um over de 89 E é merecido O cara ali foi o motorzinho da França Ele foi o motorzinho do Chelsea O motorzinho do Leicester Ele joga demais mano Olha só o Cantei Com um pace de 80 Diminuiu Chute de 66 77 de passe Agora mano 81 de drible 87 defensivamente 84 de físico Galera Essa é a cartinha do Cantei Vamos ver o Cantei aqui No FIFA 18 Olha só FIFA 18 Procurando FIFA 18 Começou o FIFA com 87 de over Foi pra 88 E agora né É 89 Sim, o pace caiu Caiu mas Melhorou todos os atributos praticamente Tirando o chute Olha só O dele se manteve né Mas olha defensivamente mano De 82 foi pra 87 E o físico se manteve também 84 Mas cara Só de ver isso mano Dá pra você saber que a cartinha desse bicho vai ser monstruosa Vai ser demais Cantei Over de 89 Merecido demais Se você já viu o vídeo dele Sabe que o cara é humilde pra caramba E joga uma bola Precisava de marketing mano O futebol dele é o marketing dele Cantei Número 16 Vamos para o número 15 E olha só aqui mano O Black O Black goleiro do Atlético de Madrid com um over de 90 mano 86, 92, 78 Reflexo de 89 Posicionamento de 88 O Black sim É um goleiraço na vida real E isso reflete aqui no FIFA Um over de 88 Ele tinha no FIFA 18 E ele melhorou galera Agora com 90 Assim E isso cai no que eu falei no vídeo de ontem galera O Ter Stegen Tá no mesmo nível quase de um O Black Por mais que ele tenha um over de 89 O Ter Stegen Tá mil anos luz na frente do Ederson O Black sim Eu acho que é merecido ele ter esse over O cara cata demais Demais Ele é um goleiraço Justo Número 15 O Black Vamos para o número 14 Olha só galera E merecido na minha opinião Corto A Novo goleiro do Real Madrid Ex-Chelsea E o goleiro da Berga Que fechou o gol Lá com a plana Bom galera Ele tem aqui os overs de 87 91 74 Reflexo de 88 Acho que é 88 Tá de brincadeira E posicionamento de 87 Corto A no FIFA 18 Tinha um over de 89 galera Então melhorou Melhorou Olha só O dive in né A caída lá Era 85 Agora é 87 O chute mesma coisa Olha a diferença dos atributos No primeiro atributo da esquerda 85 foi para 87 O jogo com as mãos Mesma coisa O chute melhorou 74 Reflexo se manteve Posicionamento aumentou Um pontinho galera É boa Poderia aumentar esse reflexo aí Mas Corto A É um goleiraço E olha só Ele tem uma cara de velho Mas ele é novo ainda Olha só 1992 Corto A Número 14 Tá acabando o vídeo aqui galera Número 13 Godin mano Olha só Esse zagueiro uruguaio Que quase foi para o Manchester United Mas preferiu ficar Na atleta de Madrid galera Com o pace 68 Chute de 48 Passa 65 Os destaques aqui do Godin São defensivamente E físico 89 e 84 Comparando agora Com o FIFA 18 Melhorou galera Ele tinha um ob de 88 O pace também aumentou Show de bola 65 foi para 68 É o passe e o chute Mesma coisa O dribbling também Não tem porque mudar Defensivamente e fisicamente Ele melhorou Olha só mano Fisicamente o Godin 78 foi para 84 Aí sim hein O Godin está ficando mais mito Quanto mais ele fica Mais mito Ele está mano Show de bola Godin Muito bom E merecido Cara é um zagueiraço E não pipocou na Copa do Mundo Muito bom aqui Godin Número 13 Agora número 12 galera E olha só Continua com um over de 90 Apesar da lesão Que deixou ele fora Por toda a temporada Mano Neuer Olha só o Neuer Um over de 90 Espera aí Eu sei que ele tinha um over Na casa dos 90 No FIFA 18 Não sei se é 90 Mas se for 90 É muito legal Que aí não abaixou o over do cara Todo mundo sabe que ele é um grande goleirão Só que por uma lesão No torno Ele ficou praticamente fora da temporada toda Quase perdendo a Copa do Mundo E quando ele entrou Para ser o goleiro da Copa do Mundo Infelizmente A falta de ritmo Atrapalhou a performance dele Na Copa do Mundo Mas vamos ver aqui Esse é o Neuer No FIFA 19 Vamos colocar O Neuer Do FIFA 18 E fazer o comparativo O Neuer sempre foi um goleiro consistente Olha só Realmente Eu sabia que o Neuer Estava na casa dos 90 Mas não tinha certeza Se era 90 Era 92 Galera No FIFA 18 Olha só A caídas Os saltos de goleiro 91 se manteve Jogo com as mãos Caiu duas casinhas De 90 foi para 88 O chute Era 95 Foi para 91 Reflexo Caiu um pontinho também Posicionamento De 91 Foi para 88 Galera E a velocidade Também caiu 4 casinhas Sim Foi um downgrade No Neuer Mas sendo 90 Continua sendo um bom goleiro Galera Com o goleiro do Neuer Sim A única coisa Que fez o Neuer Ter um downgrade Foi infelizmente A lesão dele Mas eu tenho certeza Que o Neuer Recuperado Ele pode melhorar Ainda muito mais E ele nasceu em 1986 Tá com quantos anos Tá com quantos anos aí Deixa eu colocar aqui É... 32 anos É isso? 32 anos Pô E goleiro né mano Costuma jogar até os 40 Em alto nível Então se não tiver mais lesão Mano No ar Mantém esse nível aí Fácil fácil Galera Vamos para o último jogador Mais monstruosa Vamos comparar aqui As habilidades Que aparecem na cartinha O pace dele diminuiu De 81 foi para 78 Ele aumentou um pontinho No chute De 88 foi para 89 Continua matador O passe Mesma coisa O drible caiu Em uma casinha O físico se manteve Defensivamente Mais uma vez Atacante Aumentou De 38 foi para 41 Agora A mudança legal aqui mano É 4 estrelas de drible Ele tinha 3 No FIFA 18 galera Será que por isso Mesmo caindo de 91 para 90 A cartinha dele Vai continuar sendo monstruosa Ou talvez até melhor Eu quero saber a sua opinião No vídeo de hoje Não teve nenhum jogador De 5 estrelas Deixa eu passar aqui rapidão Não galera Nenhum jogador Aqui De 5 estrelas No vídeo de hoje Mas não tem problema Quero saber mais uma vez Sua opinião Algum injustiçado Algum exagerado Algum que merecia Alguma coisinha a mais Fala para mim galera E outra coisa Eu acho que amanhã Vai sair do 11 aos Não Do 10 ao 5 eu acho Aliás Do 10 ao 4 E depois aí Vai soltar o top 3 Eu não tenho certeza Me fala como é que eles fizeram Ano passado Que eu não me lembro Eu posso até procurar Meus próprios vídeos Que eu fiz ano passado Mas é isso galera Deixa que like Se inscreve no meu canal Fala aqui o que você achou Todos os ratings até agora Mais uma vez A playlist está aqui embaixo Luz pelas funções Abraço Tamo junto E Macarena Tchau 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 Tchau